Olá Helper, professor Denis da área com mais um AskHelp, o Help Fone Tocou. Quem mandou a pergunta foi o Nicolas. E você que vai assistir esse vídeo, que vai ver eu respondendo essa pergunta, tenha a humildade de respeitar a pergunta do colega. Porque pra você hoje isso pode parecer óbvio, mas quando você chegou na faculdade não era. Eu tô respondendo essa pergunta do Nicolas porque isso, essa pergunta é uma pergunta que já fizeram várias vezes aqui. O pessoal da minha equipe fala, Denis, fulano tá perguntando assim. Fala, fulano, isso é a mesma coisa que eu assado. Denis, fulano tá perguntando assado. Já falei pra você que isso aqui é a mesma coisa que eu assado. Hoje eles já sabem. As pessoas que querem saber dos meus cursos e tal, eles entram em contato, querem saber como funciona. Eles sempre me perguntavam se era ou se não era isso que o rapaz aqui vai perguntar. O Nicolas tá perguntando. É o seguinte. A pergunta do Nicolas é a seguinte. As matérias de cálculo diferencial e integral e cálculo são a mesma matéria? Isso eu tô lendo exatamente como que ele colocou. Na verdade ele dizia assim, cálculo diferencial e integral e cálculo é a mesma matéria? Sim, é a mesma matéria. Tá? Cálculo diferencial e integral trabalha com derivadas e integrais e tudo que norteia as funções com relação a derivadas integrais. Por exemplo, quando eu falo norteia, porque quando eu trabalho com derivadas, você tá no cálculo 1, mais a frente você vai começar a descobrir um negócio chamado derivadas parciais. Vai descobrir um negócio chamado gradiente, divergente, rotacional. Tudo isso tá relacionado ao mundo das derivadas. Se você tá aprendendo integrais, você vai descobrir um negócio chamado integral dupla, integral tripla, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, coordenadas polares, integral de linha. E depois junta tudo isso num negócio chamado equação diferencial, onde tem derivadas e integrais. Certo? Tem faculdade que chama a matéria cálculo diferencial e integral. Tem faculdade que chama a matéria de cálculo. Tem faculdade que chama não sei o que de matemática. Tem faculdade que chama a matéria de cálculo, é tudo a mesma coisa, ok? Tudo a mesma coisa. E se você tem alguma dúvida com relação a cálculo ou curso de engenharia, partes exatas, coloca aqui pra mim. Eu também vou deixar pra você aqui embaixo dois links, dois links. O link do meu grupo no Telegram, onde eu mando áudio, tô sempre em contato com os meus seguidores, postando pra eles o dia a dia em relação a cálculo, a engenharia, etc. E um outro link pros meus cursos gratuitos, que também vai estar aqui embaixo. Que encontro no próximo vídeo.